Renovar o contrato com o Flamengo, queria saber de você se isso realmente procede e como é que você está sentindo essa possibilidade de renovar o contrato? É sempre bom estar sendo lembrado por esse grande clube que é o Flamengo e fico feliz se a gente der tudo certo e já já está estendendo o contrato porque eu estou muito feliz. Boa tarde, a maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra, que é a custódia flamenguista sem papas na língua, trazendo para vocês as últimas informações do nosso amado querido Mengão. Hoje, dia 15 de setembro de 2019, já pedindo a você que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e senta o dedo nesse like. Começando esse vídeo, já mandando um abraço muito especial para o Rogério, representante da Amacaparid lá em Parnaíba, Piauí, querendo comprar perfume importado, fale com o Rogério lá em Parnaíba, no Piauí. Murilo Abreu, Felipe de Ipu, Flaipu, valeu meu mano, tamo junto. E para o canal rubro-negro, Flanática 75, se inscreva no canal Flanática 75, senta o dedo no like e acione o sininho das notificações, pré-jogo, pró-jogo, sabe tudo de futebol essa menina, tamo juntoço aí. Ó galera, vou começar esse vídeo já falando para vocês, para evitar o oba-oba, nada de segue o líder, para não dar problema aí os outros ficarem questionando a gente. Amor, mas você está com a faixa. Eu estou com a faixa? Ah, tá, é. Bom, nação, o Everton Ribeiro, né, deu uma entrevista na Zona Mista, falando sobre a renovação de contrato dele, né. Enfim, tudo indica que vai ser renovado, o contrato dele acaba em maio de 2021, né. E o Flamengo já pretende fazer a renovação do contrato desse atleta. Mas, o que eu vim falar mesmo é que, estou muito feliz com esse time, estou animadíssimo, felizasso, creio que todo mundo também está, né. Que está jogando o fino da bola, defesa sólida. O que que o Jorge Jesus está fazendo nesse time, gente. Maracanã, ontem, a torcida em peso no final do jogo, 68 mil torcedores. Olê, 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 mister, mister. Que eu vou te falar uma coisa, cara. Em pouco tempo ele ajustou a defesa, gente. São três jogos sem tomar gol, três ou quatro jogos. É, o próximo jogo do Flamengo é diante do Cruzeiro lá. Vai ser outro teste para esse time comandado por Jorge Jesus. E eu não tenho dúvida que será uma boa apresentação e que traremos sim os três pontos. Porque se fosse o Palmeiras ou o Corinthians jogando esse futebol que o Flamengo está, essa imprensa anti-flamenguista já estaria dando eles como campeão. Mas é bom, é bom não estar falando da gente, é bom estar desacreditando, né? E deixando que a gente vá conquistando cada jogo, cada vitória, passo a passo, para quando eles acordarem a gente já estar com uma das mãos na taça. Outro jogador também que deve ter o seu contrato com o nosso Mengão, né? Na verdade, que vai ser contratado em definitivo, né? Que o contrato é de empréstimo, vai ser contratado em definitivo, é a Gabigol, né? Inclusive, a Inter de Milão mostrou também, além do Lincoln, mostrou interesse no Renier. Só que tem dois concorrentes fortíssimos, que é o Milan e o Real Madrid. Que está de olho nessa nossa joia aí. Valeu, nação! Então, próximo jogo do Flamengo, sábado, diante do Cruzeiro, lá em Minas Gerais. Flamengo aí, com foco total. E os ingressos para o jogo diante do Grêmio, dia 23, né? O primeiro dia 2 é lá no Sul. E o do dia 23 é aqui no Maracanã, gente. Está quase se esgotando. Está uma coisa de louco. Só se torcedor, já passou dos 140 mil. Está uma coisa surreal esse Flamengo. É muito bom ser Flamengo, né? Muito bom ser Flamengo. Nação, um beijo no coração de todos. Vamos comemorar, vamos vibrar, vamos nos alegrar e vamos falar sim. Vamos falar sim. Vamos falar sim, ó. Somos líder. Somos líder. Está ao contrário porque a câmera do celular está de selfie, né? Que eu gravo de frente. Mas está aqui, ó. Somos líder. Líder. Segue o líder. Somos líder, gente. Temos que falar sim. Temos que bater no peito. Temos que comemorar. Temos que vibrar sim. Para quem está com receio, está com medo, não é flamenguista. Não é flamenguista. Não pode ter medo. Tem que acreditar sempre. Se nos anos mais difíceis nós sempre acreditamos, por que agora a gente não vai acreditar? Por que agora a gente, com esse chimaço aí, a gente vai ter dúvida? A gente não tem dúvida não. A gente tem certeza e pensamento positivo de que Libertadores Brasileiro e Mundial de Clube será nosso sim. Valeu? Saudações, Bruno Negros. Um beijo no coração de todos. Senta o dedo nesse like aí, ó. E fui! 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 Fui!